A vista nós tamo passando de granada e ponto 30 Hoje deu rum pra ela, bateu de frente com a firma E hoje tu tá fudida, e hoje tu tá fudida Então carimba, 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 você tá no teste de 30 Vai carimba, 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 você tá no teste de 30 Daqui a pouco vai ter sessão de piroca Quem mandou ela se envolver com bonde Foi para lá na casa doido Mas sabe ela que ela que o touro come Mas sabe ela que ela que o touro pôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Vai rolar e o amor vai comandar Fazendo toda ela sentar, sentar, assar, bem divada Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima É piro, é piro nas meninas É piro, é piro nas meninas Acesse, aperte o play, ó Esse é o Riquinho Panquiçano O canal que não te ilude Anda pra ela, anda, solta Só as pesadas, mas tava doido Acessa, acessa Acessa, acessa Carimba Daqui a pouco vai ter sessão de piroca Quem mandou ela se envolver com bonde Foi para lá na casa doido Mas sabe ela que ela que o touro come Mas sabe ela que ela que o touro pôs E a putaria vai rolar E o amor vai comandar Fazendo toda ela sentar, sentar, assar, bem divagar Na dezessete, esse é o clima Na dezessete, esse é o clima É piro, é piro nas meninas É piro, é piro nas meninas